Música Unidades de saúde do estado do Rio podem passar a realizar exame clínico para diagnosticar o petorto congênito em bebês recém-nascidos. O projeto é do presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, que recebeu o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Ao todo, 48 propostas foram analisadas pela comissão. O objetivo do projeto é identificar e tratar precocemente o problema. O relator da matéria foi o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim. Mais uma iniciativa importante, dessa vez, do presidente da Assembleia, deputado Rodrigo Bacelar. A gente sabe que o diagnóstico precoce, imediato, de muitas doenças, elas facilitam o tratamento, atenuam o drama, o sofrimento das pessoas. Então, uma grande iniciativa de trazer para o poder público a obrigatoriedade, e no âmbito territorial do estado do Rio de Janeiro, para que possa ser aplicado esse teste, de modo a facilitar o tratamento imediato e melhorando a vida das pessoas. Um outro projeto aprovado foi o de autoria dos deputados Luiz Paulo, Andrezinho Siciliano e Índia Armelau. Ele trata sobre diretrizes para a proteção da saúde dos consumidores em shows, festivais e demais eventos de grande porte no estado do Rio. Quando o assunto foi a debate na CCJ, foi lembrado a morte de Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, fã de Taylor Swift, fato acontecido no Engenhão. A intenção desse projeto é exatamente estabelecer diretrizes para que as áreas sejam ventiladas, para que se evite materiais inflamáveis, para que exista a possibilidade de água para todos, água que seja em copos lacrados e material descartável, e que se tenha uma atenção especial para essa questão das temperaturas e a questão de ter suporte hídrico nesses eventos. Também foi aprovado o projeto de lei que proíbe a emissão e envio de boletos sem autorização prévia do consumidor. A situação tem sido recorrente, o que tem gerado muitas reclamações da população. O problema é que eles até dizem, em alguns casos, que se não pagar não tem problema, mas imagina uma pessoa idosa que recebe aquele boleto, já acha que tem um problema, que está devendo alguma coisa, que o nome vai para os órgãos de defesa e tal. Então isso não pode acontecer, você tem que mandar uma carta, você tem que dizer, olha, o senhor gostaria de participar desse programa, o senhor gostaria de ser doador dessa instituição, enfim, o senhor gostaria de adquirir esse produto, essa mensalidade, essa assinatura, seja o que for. Tem que mandar previamente, tem que ter o aceite do consumidor, nem que seja dizendo o seguinte, olha, está aqui a carta e está aqui o boleto, se o senhor quiser, o senhor paga, que daí a gente já vai entender que o senhor aceitou, que seja o aceite a partir do pagamento, mas não pode ir só o boleto, sem nenhuma explicação ou sem nada assim. Então é isso que a gente está tentando garantir com esse projeto de lei. Com o passar dos anos, vem crescendo o número de pessoas que têm em casa animais domésticos. Com isso, também recebeu parecer, pela constitucionalidade, o PL do deputado Felipe Polbel, que cria a farmácia veterinária popular no estado do Rio. É de um tema especial, que é a relação aos animaizinhos, aos bichinhos, o cuidado da política pública em atenção ao pet, e na verdade, criando uma extensão do atendimento, que é justamente das farmácias veterinárias públicas. O convívio com os animais de estimação melhora a qualidade de vida das pessoas. Além de ser uma questão também de, diria até de caráter, né? A gente tratar bem os animais, não só os seus próprios animais, mas os animais como um todo. Importante, é a alerta estimulando que você, se você não tem um animal, adote. Tem um animal que faz muito bem para o convívio, para a cabeça. E é uma questão de humanidade, se é que a gente pode falar isso, né?